E aí tambor do youtube, tranquilo? Vamos lá fazer a troca do óleo da bola 8 aqui do Danubion Vamos? Ele já tirou a carenagem, né? Primeiro dia que chegou aqui já tirou a carenagem de baixo Vamos lá? Aqui, ó Não acompanhando aí, né? Tem que cortar aqui o A gente chama Security Wire Que é da Nossa, tava filmando todo o tronche Tô prestando atenção aqui Que é do filtro, tá vendo? Os caras fazem um furinho Por isso que tem que ser desse filtro aqui, ó Que tem a cabecinha Pronto O cara fez nas coxas Tá aí Aqui da tampa também, né? Fazer isso aqui melhor, né? Acompanhando aí A gente um pouquinho Deixa eu botar A câmera Um pouquinho pra cima Senão vai ficar fumando muito chão Nossa Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Bؤ Nossa, não está apertado. Na ponta aqui, tem um imã para a gente se basear em quanto o motor teve desgaste. O motor teve um desgaste muito grande, olha como é que está. Muito preto. O óleo é para ficar assim, onde está o meu outro dedo, olha como é que está aqui. A limalha do motor está aqui, olha como está preto. Aqui tem um imã, entendeu? Isso aqui é o que o filtro não consegue segurar. Ali vai e segura, então, tem que escorrer bem aí. Está vendo que tem um imã aqui? É isso aí. Na verdade, eu esqueci de comprar e pedir para ele trazer um anelzinho. Agora vamos pegar uma chave que temos aqui. Aqui é para tirar o filtro. Mas deve fazer qualquer coisa. Né? Ela serve para qualquer coisa. Isso, filho. Escorra. Isso, filho. Isso, filho. Escorra. Caramba. E aí? Nossa. É muito apertado. Que esse aperto danado, menino. Vamos acompanhando. Vamos. 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 Infelizmente. Vamos. 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 Vamos lá. Pronto. O Danubio tá vindo pra cá. Voltemos. Zerado. Óio sujo. Tá a cara do dono. Tá na fita, playboy. Filtrozinho novo, esqueci, velho, de gravar. Eu tô uma merda, viz. Ô, meu irmão, olha quem tá aí, ó. Fala, nego. Agora vamos botar o óio. O óio, velho. Vai botar? Quer que eu segura pra você botar? Claro, você vai filmando aí agora, por favor. Deixa eu ver se o senhor tá segurando no microfone. De lado. Quer que eu segura pra você botar? Os caras são foda, hein, velho. Vale nada. Bora, meu irmão. Metei o óio pra dentro. Cadê o óio que é? 2.8? 2.8. Mililitros. 2.8 mililitros. 2.8 mililitros. Fala, quem manda o BDF tem prejuízo, né, dono? É. E a roda aqui, li? Essa é a minha roda reserva. É sua, dono? É. Vai fazer uma gambiarra agora. Aí, achou. O chá já veio com a gambiarra. Ó. Tem que limpar primeiro, porque você não sabe se tem alguma coisa lá dentro, entendeu? E pode ir direto pro motor. Aí você sabe, né? Que vai ser zoeira. Ó. Mostra a marca do óleo aí. Marca boa. 10.40. Podia ser 50, mas tudo bem. Fogo sintético. Fogo sintético. Vamos embora. Vê se tá até... É pra que, chá? É pra que, chá? É pra que, chá? É pra que, chá? Ei, licorfo. Mas para que tá derramando aqui, zé. Esqueci de botar o... Olha, bota, 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 bota. Calma, 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 calma. Cadê o porra do... Sei lá. Grava. Grava. Grava aí. Faia nossa, véi. Corta aí, corta aí. Corta aí o caralho. Corta aí não, véi. O trem tem que ser... É não, sabe o que foi, véi? Ah. Você me tirou... Atenção. Break down. Break down, break down, break down. Olha, sim, porra, que porra é essa derrama, véi? Dá bem que tu tava ali, véi, véi. Senão eu não ia ver, não. O óleo é muito transparente. Eu falei, olha, que porra que é essa aí? Entra por cima e sai por baixo. Tá limpo... Isso aí é a nova forma de você limpar o motor, entendeu? Joga o óleo em cima e sai embaixo. Véi, vai faltar óleo. Vai não, porque é cinco... Eu dou três litros aí. Vai faltar óleo. Calma, não vai faltar óleo não. O problema é ir lá comprar outro numa hora dessa. Ah, não, pô. Não, não vai faltar não. Ele derramou pouquinho. Quase que encheu a latinha lá embaixo, mas... O cara que faz vídeo pro Facebook não tem torquímetro, eu vou te falar. Eu tenho torquímetro. Tenho dois. Aí a galera vai falar assim, cadê o torquímetro de cobre? Tem que ter um torquímetro pra apertar o... O torquímetro eu tenho. Eu não tenho a cabeça pra pegar essa chave aqui. Peraí, calma. Meio. Meu torquímetro é de meio. Fala em casa, eu tenho acho que uns cinco bichos desse ali, ó. Qual que é o torquímetro do negócio? Meio, véi. Bring it down. Dois quilos? Não, pô. Aqui é dezessete. Dezessete quilos? Dezessete. Dezessete. Calma. Vou zerar ele. Zero. Tá precisando de ajuda dos universitários? Não, calma. Toma o óculos aí. Tome? Não, não é o óculos não. Não, não é. É não, eu tô enxergando, pô. Tá. Ele não gosta não. O YouTube não pode ter não. Vamos ver se ele tava certo. Agiu? Será? Tem uma técnica que se chama... Se chama... Encostou... Parou. Três cora. Encostou, três cora. Certinho. Encostou, três cora. Encostou, três cora. Batido, conferido. Encostou, três cora não. Cora. Cora. Ou meio, né? Ou meio. Pra você ver tanto que o bicho desce. Bonitinho aí, ó. Ó. Aí é um galão, não é? Três ditos e meio aí, pô. É um galão, hein? Três litros e meio. Vai pôr dois e... Oitocentas. Um ele jogou fora, então dá. Dá na risca. Eu vejo onde é que ele vai jogar esse óleo aí. Ó. Esse óleo eu jogo ao redor da casa. Vê. Deixa eu te falar. É ecologicamente correto. O YouTube não pode jogar o óleo ao redor da casa. Mas vá se fuder, meu irmão. Que porra de ecolog... Eu jogo ao redor da casa, sabe por quê? Por quê? Barata. Cupim. Aranha. Bicho nenhum, véi. Passa pra dentro da casa. É provado isso? Nossa. Isso é lá do Nordeste. Do Nordeste não. Sabe o que é que tu faz? Pega óleo queimado. Começa a jogar no pé de um arco pra tu ver o que acontece. Mata. Acalhinho. Imagina um bicho. Bicho não chega não, pô. Não tem... Formiga essas coisas não tem dentro de casa não. É. Sério mesmo. Aí em casa não tem formiga, não tem barata lá dentro de casa. Nem... Nem fudendo. Eu pego óleo queimado e jogo ao redor da casa. Como diz o meu amigo ali, nem fudendo. Nem fudendo. Nem fud... Tem o pi. Nem pi. E eu quero ver esse vídeo aí, ó. Bombar. O mínimo de like é 20 mil like. Tem não, porque eu sou pequenininho. Hã? 20 mil. É nada. Não. 100 mil like nesse vídeo aí. Tem não, meu filho. Se tiver muito é 200. 100 mil like nesse vídeo. Juntando a família. E não esquece de se inscrever no canal e... E... Olá. Não se esqueça de se inscrever no canal. E acionar... E acionar o sininho. É. Que vídeo novo toda semana. Ó, o cara nem faz vídeo, já sabe tudo, velho. Por dentro da garagem, por fora da garagem. Tem... É... Corrida. Várias dicas. Entendeu? O que é isso aqui? Não se esqueça. Olha lá, ó. Vai ter um sorteio aí. Ó, o sorteio no canal. Sorteio é um cacete. Se você arrumar um sorteio, sabe o que é que vai fazer? Você é que vai ter que comprar e pagar. Olha lá, ó. O canal vai ser esse som aqui, ó. O som aí, ó. Bluetooth. Bluetooth. Deixe seu comentário. A palavra-chave vai estar em nenhum dos vídeos. Então... Você tem que assistir todos os vídeos. Isso aí é sua caixa, velho. Galera, não entra na pilha desses caras, não. Que é tudo puleiro, velho. O Lee vai sortear no canal, ó. Vai, não. É mentira. Se bater os 100 mil likes, ele vai sortear isso aqui, ó. Mentira. Pera aí, tá sorteado. Pera aí. Vamos ver aqui por dentro da garagem aqui do Lee aqui. O que é que nós temos? Por que é que nós vamos sortear aqui, mãe? Pode sortear aqui a... Essa traseira do Sassá, não? Ah, aí você tá me quebrando, né, velho? O negócio que eu ganhei do meu amigo Sassá, velho. Você é doido, né? Aqui quem que vai pegar um rachinho ali com a... Com a suzuquinha ali, ó. Essa rondinha. Essa aqui não pode não, que aí vai ser muita vacação, viu? Vou tirar só um pedaço da cara dela aí, ó. Aí não aguenta não. O charlão vai nessa aqui, ó. Ó que suco mais doido aí, ó. Vai tá no sorteio aí, ó. Aí, vem, vem, vem cá pra gente ligar a moto. Vem, 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 vem. Mostra o nível aí. Mostra o nível. Olha o nível lá, ó. Vê que diferença da cor do óleo pra cor doido que tava. E esse aqui já misturou um litro aí. Foi bom porque circulou e limpou o motor. Circulou e limpou. Cara, esse cara não viu a técnica, velho. Porque eu não quis falar, tá ligado? Técnica, limpeza de motor com óleo novo. Ó, se fodeu. Bora. Bring it down. Não quer tirar esse trem de baixo aí, não? Não. O outro óleo tava tão fino que tava descendo na mesma hora. É, enfim. Esperar, né? Esperar pra ver. Esperar o óleo descer. E a gente volta aí, beleza? Valeu, velho. Fazer esse sorteio dessa roda aqui no canal, mano. Até o próximo vídeo. Por dentro da garagem aí. Com a bola oita aí do animal. É nóis. É nóis. Valeu.